A reitora da ata da reunião anterior considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do DIC, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa. Passo a deputada Geisa, a presidência, para que eu possa fazer leitura de requerimentos da minha autoria. Com a palavra a deputada Marília Campos. A deputada que subscreve requer de vossa excelência nos termos de 103, regimento interno, seja encaminhada da Secretaria de Estado da Saúde, acesso, pedido de providência para verificar a viabilidade de realização, com a maior brevidade possível, do procedimento indicado à célia parecida da Silva Trigueiro, demolipectomia abdominal não estética, conforme o laudo aprovado no dia 12 de 6 de 2017, na URSS Campos Salles, nesta capital. Esclarece outro sim que este pedido de providência decorre da solicitação apresentada a esta comissão durante a audiência pública ocorrida em 8.3 de 2018, sendo que a interessada relatou apresentar problema, apresentar o abdome em Avental há vários anos, o que prejudica de maneira importante a higiene íntima e lhe causa grandes dificuldades do dia a dia. Requer ainda seja encaminhada ao referido órgão o laudo para a solicitação de autorização de internação hospitalar, a IH, emitido pela URS Campos Salles e a declaração de residência expedida pelo Centro de Saúde Jardim Alvorá. Deputada Marília Campos, deputada Geisa e deputada Celise, fiquem à vontade para assinar esse requerimento. É uma demanda da audiência pública do 8 de março, na Praça 7. A deputada que subscreve requer de vossa excelência o Centro 103, Regimento Interno, seja encaminhada ao Secretário Municipal de Saúde em Belo Horizonte, pedido de informações sobre o número de médicos ginecologistas que atuam nas unidades básicas de saúde de Belo Horizonte, esclarecendo-se se há demanda por mais profissionais no município e, em caso positivo, qual o quantitativo seria necessário. Esclarece outro sim que este pedido de informação decorre de denúncia apresentada a esta comissão durante a audiência pública realizada em 8.03.2018, segundo a qual essa especialidade não tem sido devidamente ofertada nos postos de saúde da capital. A deputada que subscreve requer de vossa excelência no Centro 233 do artigo do Regimento Interno, seja encaminhada ao Secretário Estadual de Saúde, Secretaria do Estado de Saúde, pedido de informação sobre a acessibilidade para o atendimento das pessoas com deficiência na unidade do SUS, especialmente nos casos em que há necessidade de utilização de equipamentos específicos para a realização de exames e procedimentos, como atendimento ginecológico e odontológico, conforme demanda apresentada a esta comissão na audiência pública ocorrida em 8.03.2018. A deputada que subscreve, que seja encaminhada ao Secretário do Estado de Saúde, pedido de informação sobre o número de médicos ginecologistas que atuam nas unidades de saúde da região metropolitana de Belo Horizonte, esclarecendo-se a demanda por mais profissionais da região metropolitana, em caso positivo, qual o quantitativo seria necessário. Esclarece outro sim, que este pedido de informação, decorte de denúncia apresentada a esta comissão durante a audiência pública, realizada em 8.03.2018, segundo a qual essa especialidade não tem sido devidamente ofertada nos postos de saúde da capital. A deputada que subscreve, seja encaminhada à Secretaria do Estado de Transporte e Obras Públicas, a CETOP, pedido de providência para analisar a viabilidade se exigir das concessionárias de transporte coletivo, a destinação de espaço para duas cadeiras de roda no ônibus do transporte coletivo, em especial em linhas que atendam trajetos mais utilizados pelos usuários de cadeiras de roda, conforme demanda apresentar a esta comissão, na audiência pública de 8.03.2018. Seja encaminhada à Secretaria Municipal de Saúde, BH, a pedido de providência para realizar estudos sobre a possibilidade de disponibilizar duas cadeiras de roda, uma motorizada e uma comum aos usuários de cadeiras de rodas, que, assim, solicitarem, tendo em vista dificuldade de locomoção dentro da residência, com a utilização de cadeira motorizada, conforme apresentada a comissão de audiência pública de 8.03.2018. Último, a deputada que subscreve requer de vossa excelência, nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada a audiência pública da Comissão Extraordinária de Mulheres para debater o PL 4880-2017, que institui a política estadual de atenção às gestantes puéporas e crianças em situação de vulnerabilidade e risco social. Deputada Marília Campos. A deputada que subscreve requer nos termos do artigo 103 do regimento interno, seja formulado o voto de congratulações com o Clube Atlético Mineiro, e eu sou do Cruzeiro, hein, gente, pela campanha Não se Cale, de combate à violência contra a mulher. O projeto conta com o apoio do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e do Instituto Mário Pena, e do Instituto Maria da Penha, principal símbolo da luta pela punição a esse tipo de crime no Brasil. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação ao Clube Atlético Mineiro, Avenida Olegário Marcial, de Belo Horizonte, sala de comissões, deputada Marília Campos. Seja realizada outro requerimento, deputada que subscreve, que seja realizada a reunião com convidados para debater e avaliar as comemorações do Dia Internacional da Mulher, o 8 de março. Deputada Marília Campos. Em votação, os requerimentos... Pela ordem, presidente. Pois não. Só antes, uma série de requerimentos, alguns, como foi informado, advindos desse relacionamento próximo que nós tivemos com a população, deputada Celise, no 8 de março, na Praça 7, porque, como nós programamos, nós faríamos audiência pública de 10 da manhã até as 6 da tarde. Foi inédita essa experiência, foi um gesto de ousadia dessa comissão, achei muitíssimo importante, porque discutimos as questões das agendas das mulheres, mas todas as agendas, a de segurança, a de mobilidade urbana, a da deficiência, da saúde, como essa, da saúde da mulher dentro dos postos de saúde, seja de BH ou da região metropolitana. Então, a população parava e colocava sua agenda, os movimentos estavam lá e colocavam sua agenda. Então, tem as demandas aqui e, melhor do que isso, é a próxima audiência que faremos, não sei se é a próxima, mas vamos programá-la, para fazer um balanço do 8 de março com todos os movimentos, que foram mais de 40 entidades que ajudaram a construir esse movimento. Um balanço para deixar isso como um legado. Nós não sabemos se estaremos aqui no ano que vem e eu acho que foi uma experiência riquíssima, que eu acredito que deverá ser continuada pelas próximas comissões de mulheres, que até lá eu espero que seja comissão, não extraordinária, mas comissão permanente. Permanente dos direitos da mulher. Pela ordem, para discussão. Para discutir. É a palavra para a deputada Celise Laviola. Eu gostaria de parabenizar, em especial, a presidente da nossa Comissão das Mulheres, pelo esforço com que ela tem desenvolvendo o trabalho dessa comissão. Nós sabemos que, muitas vezes, o nosso trabalho nos envolve em outras questões, mas a deputada Marília tem um envolvimento tão grande com essa questão, que é motivo de admiração, e que a gente vem divulgando isso. Quando a gente fala na comissão, a pessoa da deputada Marília sempre aparece como a figura dessa comissão, com a forma como que ela trabalha as questões das mulheres, a forma como ela desenvolve isso. E eu sei, Geisa esteve também muito envolvida, a deputada Geisa também muito envolvida. Então, a gente sabe que a comissão está tendo uma condução muito bacana agora. E o mérito dessa condução, a forma como que isso está sendo feito, é que vai, com certeza, fazer com que essa comissão se torne uma comissão permanente. Eu tenho certeza disso. Quero parabenizar as duas. E, deputada Geisa, você desculpa se eu frisar muito a Marília, porque eu acho que ela incorporou muito essa imagem, essa mensagem que a gente precisava fazer da importância da participação feminina. Todas nós participamos, eu participo menos do que as duas. Mas, assim, sei que a Marília toma isso como uma bandeira. Então, eu sempre gosto de frisar isso, esse trabalho, a importância disso, e como que isso vem repercutindo nas bases da gente também. A importância que isso tem, como as mulheres estão se sentindo mais tranquilas junto a gente, junto ao poder legislativo. Isso é fruto desse trabalho. Então, eu gostaria de parabenizar, dizer que a gente apoia, claro, todos os requerimentos aqui apresentados. Obrigada, deputada. Eu gostaria também de fazer uma parte a respeito do nosso 8 de março, que eu entendo que foi fantástico. Foram reuniões, desde o ano passado, que nós realizamos com diversos movimentos ligados às causas e às bandeiras das mulheres, e que culminaram no nosso 8 de março, na Praça 7, no coração de Belo Horizonte, onde, como a deputada Marília colocou ali, as pessoas ouviam, que estavam passando, participaram conosco. E foi muito bacana, porque nós pudemos, eu acho que a Assembleia Legislativa de Minas, pôde dar voz a esses diversos segmentos de luta das mulheres. Então, entendi que foi inédito de nós sairmos aqui da Assembleia Legislativa, em um espaço mais confortável, eu diria assim, para nós irmos diretamente para os braços do povo, mostrar a bandeira das mulheres, a causa das mulheres. E ali teve uma movimentação enorme durante, desde 10 horas da manhã até 6 horas da tarde, foi, assim, intensa participação. Então, quando a gente reúne pessoas e sabe onde nós queremos chegar, o resultado é, sem dúvida, muito importante. Então, assim, agradecer muito à deputada Marília, o envolvimento durante todo esse processo, nós também estivemos presente. E acho, deputada Celise, que o nosso trabalho, que é realizado nas bases, ele é importante. Então, a deputada poderia não estar presente exatamente no nosso movimento do 8 de março, mas eu sei do seu trabalho também nas suas bases, enquanto mulher, ouvindo as questões das mulheres, e interiorizando também o debate. Eu acho que essa é uma proposta que a gente tem conseguido, com luta, não é fácil, mas eu acho que a Comissão de Mulheres tem cumprido um papel muito importante aqui na Assembleia de Minas. E, se Deus quiser, a nossa próxima luta, que já está sendo colocada, é a transformação da Comissão Extraordinária das Mulheres em Comissão Permanente dos Direitos da Mulher. Bom, em votação, os requerimentos, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovados os requerimentos. Eu devolvo a presidência para a deputada Marília Campos, para que eu possa ler um requerimento de minha autoria. Com a palavra, deputada Geisa. A deputada que este subscreve requer, a vossa excelência, nos termos regimentais, que seja realizada a audiência pública para debater o projeto de lei nº 4677-2017, que dispõe sobre a implantação de medidas de informação e proteção à gestante e à parturiente contra a violência obstétrica no Estado de Minas Gerais. Em discussão, o requerimento, em votação, as deputadas que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. Deputada Geisa, eu queria cumprimentá-la pela apresentação do projeto, pela postura guerrida, como tem... Desculpe. O que a senhora tem tido para discutir, para disputar o espaço, porque ele não é uma unanimidade, particularmente o setor mais conservador da medicina, inclusive dizem, todo parto é humanizado. Então, tem vários debates e nós tivemos a oportunidade de fazer na Comissão de Mulheres, deputada, eu acho que, não sei se vossa excelência estava, o debate sobre as violências e surgiu essa temática, a violência obstétrica. E que eu, particularmente, desconheci essa realidade e pude tomar conhecimento no debate que nós fizemos na Comissão de Mulheres. Então, esse projeto da deputada Geisa, ele vem muito nesse acúmulo que nós temos tido, quero cumprimentá-la, porque é um projeto muitíssimo importante, não só para as mulheres que participam e têm uma militância e defendem esse parto humanizado e essas diretrizes de uma política estadual, como também para que nós possamos estender toda uma política para o interior e não só aqui para a capital. Então, quero parabenizá-la, conte com o meu apoio, para que nós possamos, juntas, agilizar a tramitação do projeto na casa. Eu agradeço, deputada Marília, as suas palavras. E, realmente, é mais uma violência que nós temos contra nós, mulheres, é a violência obstétrica. E muitas mulheres, por décadas aí, nós vimos passando por violência obstétrica e sequer sabemos que ela existia. Então, esse tipo de violência, seja física ou seja psicológica, que são acometidos as mulheres gestantes, seja durante a sua gestação, no momento do parto e pós-parto, tem que, novamente, nós temos que estar discutindo, porque não podemos admitir que as mulheres, em um momento tão importante de suas vidas, elas sejam acometidas desse grave abuso que ocorre, infelizmente, que trazem traumas importantes na vida dessa mulher e dessa família, que é a violência obstétrica. Então, eu estou, particularmente, viajando para diversos municípios e regiões do Estado de Minas Gerais e realizando seminários sobre a violência obstétrica. E é impressionante como que o público que ali está se identifica, as mulheres choram, e aí nós vemos o tanto que isso... Já passaram-se anos que tiveram seus bebês, as crianças já nem são crianças mais, já são adultos, e, no entanto, aquela dor ficou marcada para sempre na vida daquela mulher. Então, é importante que nós consigamos que essa violência obstétrica seja, cada vez mais, parte de um passado no Estado de Minas Gerais. Bom, indago aos deputados e deputadas se alguma matéria ser apresentada nesta fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, das parlamentares, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Beleza. Dizem que eles estão querendo... Sério? Não, não sei.